Estamos juntos pessoal, aqui na plantação de couve, manteiga e high crop também, estamos com a agricultora aqui José Paulo, bom dia José Paulo, bom dia José Paulo, obrigado por me receber aqui, é sempre um prazer falar com você, José Paulo, vamos começar aqui que a gente tem bastante assunto, faz tempo que nós não gravamos um vídeo, muita chuva por aqui, demais hein, rapaz, perdeu muita coisa José Paulo, um pouco hein, um pouco hein, O que eu tinha plantado, perde tudo, agora tá, na outra chacra né, nessa daqui é, na chacra que a gente mostrou no começo das chuvas lá, tem um vídeo aí na descrição do vídeo aí, quem quiser assistir, só clicar no link aí que vai ver como tava a chacra do José Paulo, aqui é uma outra parte, outra chacra dele aqui, que tem a plantação de couve, bastante cebolinha né José Paulo? Tem, tem, graças a Deus aqui tem, dá pra ir trabalhando um pouco aqui, dá né, José Paulo, agora vamos falar dessas suas mudas de couve e manteiga aí, ela ficou um tempo ali na terra? Ficou de terça-feira, desde terça-feira, até já criou raiz ó, eu não sabia que fazia isso ó, coberta ali no mato ali ó, é até bom que já vai ser mais rápido pela terra Você sabe que tem um pessoal que faz isso, prefere tirar, deixar ela secar um pouco e depois planta? Isso, porque todo jeito ela raiz murchando aí, desse jeito aqui ela criou uma raizinha ó, aí ó, nunca tinha feito isso não Aí ó, essa couve é a couve que eu mando pro pessoal, tá interessado na couve e manteiga aqui da roça, na descrição do vídeo tem o nosso contato, chama lá que nós faz negócio Zé Paulo, aqui eu tô vendo que você tá plantando a high crop junto com a couve e manteiga É, na verdade ela é só a high crop aqui aí, como morreu muito aí eu tô replantando com a outra aqui, não tem dela Pra também não perder o canteiro, né Zé Paulo? É, então aproveitar Isso aí, boa É a terra que tem boa, né? Zé Paulo, posso ver a fundura que você faz? Só esconde a raiz? É, só esconder a raiz é que tá cavada aqui ó É né? O certo é eu ir aterrando assim, né? É que vai, é mais prático, né? Você só enfiar na terra Zé Paulo, a diferença dessa couve high crop aqui pra essa couve manteiga, ela dura mais? Eu acho que dura, a couve manteiga dura mais A couve manteiga dura mais? É A high crop envelhece mais rápido então Isso, essa daqui sofre mais, sei lá como é E ela não aguenta muito tempo não, hein? Não, né? Outra perguntinha aqui ó, que nem eu tô vendo aqui Isso é uma, se fosse uma couve manteiga, essa daqui seria uma muda? Isso, posso tirar? Pode, dela é raro, mas eu replanto aí em muitos lugares, eu replanto Ela vem E ela vem? Vem Aí ó, couve high crop que deu uma muda, não é comum Porque ela costuma não fazer isso, né Zé Paulo? Não, ela não tem uma muda Não é igual a outra aqui Dá muda pro resto da vida Vixe, maneiro Ó, tem uns pés, tem aqui ó O caule dela e as folhas só Não dá, não brota as mudinhas E Zé Paulo, o manejo é igual Demora assim, você fica colhendo o quê? Uns seis meses, sete meses É, tem delas que eu já passei um ano colhendo já A high crop? Não, a manteiga É manteiga Essa daqui é uma média de uns seis meses Seis meses também? É É, cuidando direitinho, seteia aí Até mais, tem gente que passa mais tempo Mais tempo, né? É Não sei se é o jeito de colher ou de... É, o jeito de... é um monte de coisa, né? É, muita coisa O tempo também, né Zé Paulo? A terra, né? A terra, exatamente O adubo que você usa e tudo mais Aqui, Zé Paulo, você usa veneno pra matar mato na couve? É, não, é mais limpa mesmo É limpa na enxadinha mesmo É, eu uso só na valeta Na valeta ainda você joga? É Na verdade eu até joguei aqui, ó Cadê? Eu joguei hoje nessa Ah, tá Aí ainda não tá fazendo efeito, mas ele já tá queimando É Joguei Você joga um mata-mato, ele vai fazer o efeito Aí depois de um três, quatro dias começa a secar, né? É Aí depois ele... Aí já ajuda, né, pra não... A pessoa não tá limpando Ou você ajuda, hein, Zé Paulo Pra levar já ela, pô Aqui são as mudas, Zé Paulo Você vai pegar as grandes, claro É, eu vou dar uma escolhida pra vir mais rápido Nessa outra eu vou fazer um viveirinho Fazer um mudadinho em outro canteiro Aí quando você faz viveiro em outro canteiro, Zé Paulo Você põe perto uma da outra É, juntinho mesmo, tudo em cima da outra Só pra criar raiz, né? Depois você tira e replanta É É bom que a couve não sente, né? Ela amarela e tudo, mas depois ela sobe de novo, né? É Se você pega que nem eu fiz lá em cima Se você pega e planta no mesmo dia Se tiver chovendo Não morre nenhuma folha Nenhuma folha? Não Aí Quinze dias você já tá colhendo Pô plantou lá em cima Mas não choveu no mesmo dia Zé Paulo, tô vendo aqui que esse capim se arrancou da roça e tirou aqui de lado Foi O bicho é ruim de morrer É ruim de morrer, né? Já passei tanto randado nele aqui Não tem jeito E agora que essa chuva lá do mato vem que é uma beleza É Olha o tamanho das mudas que ele tá pegando aqui Essa aqui, né Paulo? Já Você planta, ela já pega uma raizinha e já perde É pra colher, né? Olha Olha aqui, ó Olha o tamanho Essas mudas aqui eu mando pra vocês Se tiver interessado, chama na descrição aí Que nós tem Ó Quanta muda grande, ó Já fica, ó Essa daqui já ficou até de pé, ó Só molhar Só molhar E a terra já tá bem molhada, né? Tá Tá, compactou bem a terra, tá bem úmida Ó O Zé Paulo plantou rúcula aqui É rúcula mesmo, Zé Paulo? É rúcula Aí Faz quanto? Plantou e muda? Não, eu plantei a semente, né? Sementinha de rúcula Eu liguei a couve e fiz um risco no meio, ó Aproveitar a terra, né? Boa, Zé Paulo Você faz bastante isso daqui, né? Fácil Tenta aproveitar o máximo Então, tem que aproveitar É É uma ótima ideia E uma ótima dica também pro pessoal É porque você Você colhe o Engole, ó Tem rúcula E comenta plantada ali Naquela cebola verdinha lá Aí Ali eu vou arrancar a rúcula Tem a cebola Eu vou ganhar duas vezes, né? Vai, ganha duas vezes Não vira o canteiro Não É Só pagar o canteiro Eu já vou gastar Eu vou ter que rastelar Exatamente É uma ótima ideia fazer isso Uma ótima ideia mesmo Você Turbina o faturamento Opa Aham Eu acho que o que o povo escuta mais aqui é o barulho dos quer-quer, né? Eu vou assistir Às vezes só escuta os quer-quer É Esse bicho é bravo, né? É vindo e tricando É A gente vai entrar assim Zé Paulo Terminou o trabalho dele E foi atender um cliente ali Eu vou ficando por aqui Te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o agronoss Estamos no Instagram Facebook Twitter Vem com nós Valeu, gente Um abraço, hein, Paulão? Tchau 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 Tchau